E aí também é uma canela, né? Será que vai vir? Não vai vir, cara. Tá no escuro com isso aí? Não vai vir. Não, vai vir. Vou pegar um problema. Só candide, só candide. Vou arrepiar. Vou só o homem 3 e deixar o deterfeito. Mas vai dar na mesma hora, cara. Só tem cá, pessoal. O Elfa não dá pra cá, o Arquid não dá pra cá. O Arquid não dá pra cá. O Arquid não dá pra cá, o Arquid não dá pra cá. O Arquid já cargou. Ah, meu Deus, o corpo tá com o tamanho. O que teria de mim que você cargou. Vamos ver, não tem mais larguiça. Fica, meu Godito! Vamosá, 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 para cá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá! Vamos lá. Aí